O programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a edição da Noar. Noar, Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. E estou hoje muito bem acompanhado, aqui de Aloysio Guigino, à minha direita, seja bem-vindo. André Afonso Monteiro. É uma alegria grande compartilhar aqui mais esse programa com vocês. Maria de Fátima Miranda. Muita paz que Jesus nos guarde. Aqui na nossa frente, vocês não o veem, mas eu o vejo muito bem. O Michel, que está operando a parte técnica. E lá no fundinho, a Cheilinha no telefone e o Caio nas câmeras. Por falar em câmeras, o Caio deu a ordem aqui que a gente tem que olhar para vocês. Aqui, estamos em HD. O pessoal da internet, do Facebook, querem nos ver. Então, Aloysio, fique bem atento ali. São quatro câmeras. A Miranda falou assim, como falar espontaneamente olhando para quatro câmeras? Eu falei, não sei, a gente vai treinando. Então, estamos aqui com o programa Debate na Rio. Como eu disse, você pode ligar, participar. A Cheilinha está lá esperando a sua ligação. O telefone é o 3386-1400. 3386-1400. No WhatsApp, você pode mandar mensagem de texto. Mensagem de texto. Telefone 984-867633. 984-867633. Se você for de fora do Rio, tem que colocar o código 21. Também podemos assistir a Rádio Rio de Janeiro pelo site da rádio. www.radioredejaneiro.am.br E pelo site, você tem também a câmera. Então, você pode ver e ouvir. E também pelo site, você que usa o smartphone, não precisa mais de nenhum tipo de aplicativo para ouvir a rádio no smartphone. Basta entrar no site da rádio, radioredejaneiro.am.br Lá tem o link, ouça ao vivo. E aí você vai poder ouvir normalmente a rádio pelo site da emissora. Você também pode e deve. Você que está aí nos ouvindo no seu radinho, às vezes não se sente motivado. Então, não deixa. Você liga. Se está no rádio, liga para a Sheila, passa a sua pergunta, que a Sheila nos encaminha. E o nosso tema de hoje, vamos falar sobre ingratidão. Nós estávamos conversando antes do programa e questionando quem de nós nunca sofreu com a ingratidão. Sobretudo com benefícios, né? Porque a gente ajuda uma pessoa e em troca recebe a ingratidão. Como lidar com isso? Essa, na verdade, é a pergunta da produção do programa. Como lidar com a ingratidão? Como devemos reagir a ela? Para servir de base para o nosso programa, a gente trouxe aqui uma página de O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 13, no item 19. E o título da página é exatamente esse. Benefícios pagos com a ingratidão. Diz Allan Kardec que se deve pensar dos que recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram deixar de praticar o bem para não topar com os ingratos. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem, feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. Há também orgulho por quantos que assim procedem se comprasem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés, o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os que a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Olha que frase para a gente refletir, meus irmãos. Então, eu vou repetir. Se Deus permite, por vezes, que sejais pagos com a ingratidão é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis porventura se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é une a semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vede se não o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser ouvidados neste mundo, mas quando se desembarassar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão. Desejará reparar a falta. Pagar a dívida noutra existência. Não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem os suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto, grandeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, sem que as decepções vos desanimassem. E aí conclui aqui o guia espiritual que deu a mensagem a Kardec. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para efeitos de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegar-des a ele. Então, uma mensagem de um guia protetor é em 1862, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19. Benefícios pagos com a ingratidão. Vamos começar, então, a ouvir os nossos debatedores respondendo a seguinte pergunta. Como podemos lidar com a ingratidão? Por que é tão difícil para nós superarmos a ingratidão? Seja bem-vindo, Aloysio Guigino. Muito obrigado. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos falar dessa dificuldade que todos nós ainda vivenciamos, que é como nós conseguimos ou não conseguimos lidar com a ingratidão. Joana de Ângeles, ela nos chama a atenção que a ingratidão, que é o desapreço, apresenta-se como grave imperfeição da alma, que deve ser corrigida, assim como outras. Então, a ingratidão, na realidade, é uma ausência, é a ausência de uma virtude, que é a gratidão, o reconhecimento, a aceitação do amparo, da ajuda que todos nós recebemos. Mas nós temos o outro lado da moeda, que é a postura daquele que recebe a ingratidão. E nessa é que nós devemos trabalhar em nós, porque estaremos trabalhando para controlarmos, superarmos, ou caminharmos na nossa história de vencer o orgulho e o egoísmo. Porque nós nos portamos diante da ingratidão, normalmente, ainda com orgulho e egoísmo, em todas as suas facetas. Então, nós temos que ver qual é o ensinamento do Cristo. E o Cristo nos diz, não saiba sua mão direita o que faz à esquerda. Eu sou canhoto. Ah. Certo? Então, essa é que é a nossa realidade. É nós entendermos que nós fazermos, devemos fazer o bem sem ver a quem. E devemos fazer o bem sempre, sem esperar a retribuição. E esta retribuição é uma das tuas maneiras, é através dessa gratidão que muitas vezes nós esperamos que ocorra. Então, vamos trabalhar em nós, fazendo o bem, sem esperar em gratidão. Este é o caminho para nós aprendermos cada vez mais a lidar com esta imperfeição que é a ingratidão daqueles que recebem esta ajuda. Então, vamos ouvir agora André Afonso Monteiro, também respondendo a pergunta da produção do programa. André, como superar, lidar com a ingratidão? Porque é algo que dói bastante. Bem, Eduardo, Aloysio, Miranda, apresados ouvintes, é com alegria que estamos aqui mais uma vez desenvolvendo este tema e este programa com vocês. E é uma questão que nos remete realmente ao estudo de nós mesmos, a nossa análise da nossa postura, da nossa personalidade. E, de acordo com o grau de sensibilidade de cada um, a pessoa vai se sentir que sofreu, que foi alvo de uma ingratidão ou não. É mais ou menos quando alguém faz alguma coisa para nós que a gente não gostaria que aquilo ocorresse, ainda mais quando essa pessoa é alguém que nós ajudamos ou que nós temos um carinho, uma gratidão. A Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, ela vai dizer que o ingrato é alguém que está adoecido, é alguém que está enfermo, alguém que enlouqueceu, enfim, alguém que merece acima de tudo da nossa compaixão. E ela é fruto, a gente se ressente, acaba se ressentindo, porque a gente espera, condiciona na nossa convivência que as pessoas só façam coisas boas para nós, que nos dêem retorno daquilo que nós fizemos. Então, se eu faço uma ação, eu submeto, condiciono a esta ação que essa pessoa me dê um retorno de alguma maneira. E aí, a gente tem vários exemplos disso na convivência da sociedade, seja no nosso lar, seja no nosso local de trabalho, no centro espírita. Então, se você faz uma boa ação, você quer que aquela pessoa, além de reconhecer isso, lógico, nós estamos falando daquelas que se ressentem quando essa boa ação não volta, quando você não tem isso de retorno, você faz algo de bom e você quer que aquela pessoa seja grata por conta disso. Então, isso tem a ver pai com filho, filho com pai, parente, amigo, marido e mulher, colegas de trabalho. Se você ajuda um colega de trabalho, você quer que aquele colega te ajude quando você precisar também. Aí, se ele diz que não pode te ajudar, você se ressente. Então, isso está condicionado como os espíritos colocam no nosso egoísmo, a nossa vaidade, da gente não se submeter, não se permitir passar por aquela situação desagradável, que aquela pessoa não deu o retorno que a gente esperava. Então, isso está condicionado a isso, a nossa aceitação, a nossa resignação. Certa vez, perguntaram ao Gandhi se ele se ressentia de algumas coisas que tinham feito com os amigos dele, se ele tinha raiva, e disse, não, não me afetam em nada, porque ele já tinha um amadurecimento espiritual nesse sentido de não se ressentir. Então, nós que ainda buscamos esse amadurecimento moral e espiritual, ainda condicionamos as boas ações daqueles que nós fizemos algo de bom também, como se a gente esperasse uma recompensa do ser humano, do mundo material, do mundo que nós estamos reencarnados por conta dessas nossas boas ações. Então, vamos ouvir também agora a Maria de Fátima Miranda. E aí, Miranda, como lidar com a ingratidão? Como dói quando, porque o benefício, quando a gente faz um benefício para alguém e não recebe em troca a gratidão, já dói. E quando é com amigos? Você faz tudo por um amigo e na hora que você mais precisa dele, vem a ingratidão. E aí? É, a ingratidão, ela fragiliza os laços na vida de relação, seja familiar, com amigos, principalmente quando nós nos vitimizamos, quando nos colocamos como vítima do outro. Nós somos alunos, estamos no educandário que é a terra, e a nossa matéria mais nobre é a vida de relação com o outro. Não podemos esquecer que quando nós semeamos no coração, é em nós mesmos que estamos plantando. e precisamos aprender a lidar com a ingratidão até para que possamos deixar de ser ingratos. A nossa maior ingratidão é para com Deus. Nós murmuramos, reclamamos de tudo, somos insatisfeitos, não é? E vemos à nossa volta criaturas em condições bem mais limitadas que a nossa e conseguem viver com a dignidade, com o sorriso e tratando as pessoas bem. Então, lidar com a ingratidão é aprender a se conhecer, porque só ingratos reclamam de ingratidão. Jesus, em momento nenhum, reclamou de ingratidão. Quando ele teve que lidar com Judas, sabendo tudo que Judas iria precisar experienciar para amadurecer espiritualmente, e no momento em que Judas vem para sinalizar qual deles é Jesus, ao aproximar-se, Jesus ainda olha ele nos olhos e pergunta, aqui vens, amigo, dando a ele chance de refazer aquela escolha. Então, nós vamos observando que é a imaturidade da alma, a ingratidão, como todas as outras situações de comportamento ainda enfermo. E não podemos julgar a ninguém, não podemos julgar porque nós também trazemos essa contrapartida, é uma via de mão dupla. Nós estamos numa escola onde a experiência do outro nos traz a vivência e o outro não é culpado porque nos trouxe uma experiência que nos marcou. A nossa condição ainda de imaturidade moral é que nos coloca vulneráveis à situação que o outro nos traz. então agora vamos tentar aprofundar um pouco o tema, todos nós sempre nos preparamos aqui para o programa, vou deixar o Aloysio falar, o André Monteiro e a Maria de Fátima Miranda com a contribuição que os Espíritos nos trazem através de tanto, já lemos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e agora vamos ver também aí, Aloysio, o que você pode trazer para a gente a mais que você pesquisou para que nos ajude, o ouvinte está lá pensando assim, meu Deus, mas como é difícil a gente lidar com uma pessoa que a gente fez tudo por ela e ela nos pagou com a ingratidão. Então vamos ver o que os Espíritos podem nos auxiliar nisso. Nós já falamos aqui, lembramos aqui que Joana de Anjos no livro Jesus e Atualidade nos diz que a ingratidão que é desapreço apresenta-se como grave imperfeição da alma que deve ser corrigida. Nós sempre devemos corrigir em todos nós aquilo que foi lembrado aqui que na realidade falar de ingratidão é buscar nos conhecermos, nós identificarmos em nós aquilo que nós precisamos mudar em nós. Então é sempre essa busca que todo o tempo desde a época anterior a Jesus já estava presente nesse conhecimento e nessa busca sistemática e que Paulo já dizia e se te fez algum dano ou se deve ter ou se deve alguma coisa põe isto à minha conta. Então isso aí é a carta de Paula Filemon. Então nós sempre devemos colocar as ingratidões que nós recebemos como uma imperfeição do companheiro, certo? Mas nós devemos saber lidar com isso à conta da nossa busca de superação desta imperfeição que ainda trazemos conosco. A ingratidão dói, certo? Não há dúvida que dói. Mas nós devemos ter sempre presente que nós podemos e devemos superar essas dificuldades porque é para isso que nós estamos aqui. Vamos agora ouvir o André Afonso Monteiro. Bem, complementando as palavras do Aloysio que a Miranda também já iniciou, os benfeitores espirituais vão tratar da ingratidão na questão 937 em O Livro dos Espíritos. E eles colocam, eles respondem a Allan Kardec. Allan Kardec faz essa pergunta, pergunta para os benfeitores. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura? E desenvolvendo o tema, os benfeitores vão responder para Allan Kardec que a ingratidão é uma prova para a nossa persistência em fazer o bem. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer o bem alegando que aquela pessoa não merece ou que aquela pessoa não deu o retorno que a gente esperava. Para que eu vou fazer o bem se só me pagam com ingratidão? Então eles vão dizer que isso é uma prova para a nossa persistência no bem. Porque quando a gente faz o bem e recebe a recompensa por isso, qual o mérito? Qual seria o mérito espiritual? Qual o bem moral que nós vamos levar disso? Mas quando você faz, pratica a gratidão e você recebendo, quando você pratica o bem e você recebe a ingratidão como troca, isso para nós é crescimento e evolução. E nós citamos aqui, Miranda já falou sobre Jesus, o Aloysio Guiggino também, e temos outros exemplos mais próximos de nós de pessoas que dedicaram a sua vida a fazer o bem e em algum determinado momento sofreram alguma ingratidão, tiveram um retorno negativo disso e nem por isso deixaram de praticar o bem, deixaram de ajudar aquelas pessoas que se julgavam necessárias. Porque isso parte do seguinte princípio, por que nós fazemos o bem? Por que nós somos amáveis? Por que nós temos a doçura, a fabilidade, conforme o Evangelho coloca para nós? É para agradar alguém? É para ter algo em troca? Ou a gente faz isso porque é algo natural nosso? Então a pessoa que faz o bem, que isso se exterioriza de uma forma natural, ela não vai se importar se ela está tendo um retorno, uma recompensa ou não por conta disso. Porque ela já passou dessa fase, ela já avançou nesse quesito da sua evolução espiritual. Ela faz porque aquilo é um dom natural, é uma capacidade natural que ela tem de fazer o bem. Mas nós, as pessoas que ainda se ressentem na ingratidão, se estão nessa fase, é porque ainda condicionam ao bem que fazem alguma recompensa. Não fazem isso de uma forma natural. Maria de Fátima Miranda? Também temos que ver que às vezes nós confundimos ingratidão porque o outro não cede aos nossos desejos. Às vezes na vida de relação alguém está esperando que uma determinada pessoa atenda suas expectativas por conveniência própria e quando isso não acontece, o outro é visto como ingrato. a Joana de Anjos, aliás, Emmanuel, a Joana fala com outras palavras, Emmanuel diz assim, o bem que fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte, porque na realidade nós somos artífices da nossa própria felicidade, não somos herdeiros de ninguém quando se trata de evolução moral. Devemos a Jesus que ele é o modelo e guia, agora eu não vou me beneficiar com o esforço moral do Aloysio, do André, do Eduardo, eu tenho que me esforçar para que eu conquiste essa conduta mais ajuizada nas escolhas para que eu possa me sentir melhor e em paz com a minha consciência. Quando a doutrina espírita nos revela a condição de espíritos imortais, a lei da reencarnação e tudo o que compõe a vida do ser espiritual que nós somos, não podemos delegar para o outro o dever de nos fazer feliz, mas também não podemos acusar o outro como sendo responsável pela nossa infelicidade, somos herdeiros de nós mesmos. Então não esquecemos dessa palavra do Emmanuel, o bem que fizer em algum lugar será o teu advogado em toda parte, porque é a consciência tranquila nesse exercício de conquista do reino dos céus. Então estamos aqui com muitas participações, mas já estamos chegando no final do primeiro bloco, mas já vou citar alguns de vocês que estão aqui por exemplo no Facebook, a Sônia Maria dos Santos, a Alexandra Fernandes, José Roberto Júnior, Luiz Felipe, Neuza Eugênio, a Tânia Stidvil, a Heloísa Helena Pereira, minha mãe Jusser Santiago, Luciano Pinho, Magali Dadonas Souza, Carmen Cesário, Céu Lucas, Luciano Pinho, Maria Clara Portugal que está sempre com a gente, Ana Maria Queiroz, direto lá de Portugal, um grande abraço para você, para sua mãe, Nádia Silva, Rosana Seixas, Angela Madeira, Elizabeth Elmore, olha qual, está difícil aqui falar tanta gente, a Rosane Franklin, Shirley do Rosário, grande abraço minha amiga Shirley, fique com Deus, mais tarde estaremos juntos para a nossa reunião mediúnica, Neuza Eugênio, Elizabeth Mazone, Suzete Riso e Lucimar da Silva Nascimento, Miriam Maciel e Rita de Cássia Souza, não dá, Humberto Azarici, olha aí, eu queria falar o nome de todo mundo, mas graças a Deus, cada vez mais, está ficando impossível, isso é um ótimo sinal, é um sinal de que, a gente está trazendo cada vez mais ouvintes para a Rádio Rio de Janeiro, e você que está no Facebook, agradecer, semana passada, batemos um recorde de compartilhamento, chegamos a quase 200, então nos ajude, compartilhe o programa, quantas pessoas precisariam, e precisam ouvir esse tema, que é a ingratidão, porque é muito difícil lidar com isso, mas, já tivemos aqui a contribuição do Aluísio, do André Monteiro, da Maria de Fátima Miranda, e vamos no segundo bloco, começar a responder vocês, tá bom? E também, um detalhe, depois de pedir para o Aluísio, o André e a Miranda falarem sobre Judas, Judas é considerado o maior ingrato, o maior traidor, será que é isso mesmo? Vamos ao pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos para responder isso, um grande abraço. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3 3 8 6 1 4 2 2 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para 0 operadora 21 3 3 8 6 4 0 4 ou 3 3 8 6 4 2 2 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail a Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Vem aí o Terceiro Feirão Beneficente Pro Arremanso Fraterno Exercite o amor fazendo a sua parte nessa história. Venha participar você também do Feirão Beneficente Pro Arremanso Fraterno. Teremos muitas atrações musicais, artesanatos, livros, CDs, lanches, almoço, além de outras deliciosas comidas. Dia 24 de setembro, domingo, de nove da manhã às cinco da tarde, no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, localizado na rua Itaguaí, 173 Pé Pequeno, Niterói. As casas espíritas que desejam participar do Feirão solicitem sua ficha de inscrição pelo e-mail sejaeditora arroba gmail.com Esse é o Terceiro Feirão Beneficente Pro Arremanso Fraterno. Mais informações pelos telefones 021-2601-3296 2620-7566 ou através do Facebook Terceiro Feirão Beneficente Pro Arremanso Fraterno. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. Este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da segunda fase será no dia 16 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obnet.org.br. Alunos classificados, participem. Ministério da Educação, Governo Federal. Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos. Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresado ouvinte, com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita Interativo no ar. Você pode continuar ligando, participando. Até comentava aqui com os companheiros de que o quanto as pessoas participam quando nós temos temas ligados ao Evangelho de Jesus. Temas ligados à parte moral, porque é o grande desafio nosso, é a questão moral. Como lidar com a ingratidão? É uma coisa muito difícil. A gente aqui na teoria falando, pode parecer até fácil, mas quando acontece conosco, gente como dói e como é difícil superar com todo o conhecimento espírita que nós temos. Mas assim, você pode continuar ligando, participando, o telefone é o 3386-1400, 3386-1400, pelo WhatsApp, o 98486-7633, telefone 98486-7633, também pelo site da rádio, rádio Rio de Janeiro .am.br, pode ouvir e ver pelo site. E também, o site serve para você ver, ver na realidade não, ouvir pelo smartphone. Então, você com o seu smartphone, acessa o site da rádio, rádio Rio de Janeiro .am.br e vai lá em ouça ao vivo. Você vai poder escutar lá pelo seu smartphone. Você que está aí no seu radinho de pilha, você que está aí no carro, um grande abraço a todos nos acompanhando. e você do Facebook, sempre agradecendo aí pela ajuda que vocês estão prestando na divulgação da rádio Rio de Janeiro, porque é a única ferramenta hoje que permite, em tempo real, que você compartilhe o programa agora e seus amigos, da sua lista de amigos, possam também ver o programa. Então, façam isso, compartilhem o programa, permita que outros companheiros, amigos seus, tenham conhecimento da rádio Rio de Janeiro, tenham conhecimento deste e de outros programas da rádio, mesmo aqueles não espíritas, volto a frisar, a quantidade de pessoas que têm mandado mensagem, basta vocês olharem no Facebook, católicos, evangélicos, ateus, que estão começando a querer conhecer a rádio Rio de Janeiro, conhecer o que diz a doutrina espírita, graças a essa ferramenta do compartilhamento em que vocês nos ajudam no Facebook. Nós lemos no início do programa, para servir de base, uma belíssima página que nós recomendamos que vocês leiam com muita calma depois, está em Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 13, item 19, que é Benefícios pagos com a ingratidão. E ele já começa perguntando o seguinte, o que se deve pensar dos que recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixem de praticar o bem para não topar com os ingratos? Então, olha que pergunta interessante, quer dizer, você faz o bem e sofre a ingratidão, aí depois você decide, então não vou mais fazer o bem, porque se eu faço o bem eu vou sofrer a ingratidão, então isso, na verdade, não é o caminho e os Espíritos vão respondendo a Allan Kardec, eu recomendo que vocês leiam. No intervalo, um pouquinho antes, eu tinha feito o seguinte questionamento sobre Judas, que é considerado o maior traidor, o maior ingrato da história da humanidade e vamos cumprir com a promessa, vamos ouvir o Aloysio, o André Monteiro, e a Miranda, sobre isso, e aí Aloysio, Judas é um ingrato? Não, eu não vejo assim esse ato de Judas, na realidade, o que nós presenciamos ali foi a colocação em prática de uma crença ou da maneira como ele via a chegada do Messias, certo? Então, então, ele via Jesus como Messias, ele amava Jesus, mas ele via Jesus como aquele que ia restabelecer o poder daquele povo oprimido, como era o povo judeu naquela ocasião. E o que ele faz, na realidade, é uma provocação para que, por esse estímulo, Jesus reagisse e agisse da maneira como ele achava que seria o correto. É lógico que a consequência foi extremamente negativa, mas não foi a traição em si, é porque ele fez o que ele acreditava querendo promover algo de positivo e não traindo o mestre. André Monteiro? Para mim, ratificando as palavras do Aloysio, Judas foi um grande iludido por conta dos envolvimentos da questão em que ele estava inserido e o próprio espírito Amélia Rodrigues, quando ela fala pela psicografia do Divaldo Pereira Franco sobre os discípulos, ela vai dizer que eram espíritos de virtudes, mas que eles se deixaram envolver por algum momento pela cultura, pelo momento, pelo que se praticava naquela época ali. Então Judas acabou se iludindo pelas questões materiais e acabou se levando por um caminho difícil. Mas em relação a ele, essa questão da gratidão, há uma mensagem em um livro, salvo engano, distante da vida, pela psicografia do Francisco Xavier, ditado pelo Humberto de Campos. E o texto dessa mensagem se chama O Anjo Solitário. E ali eles vão narrar, Humberto de Campos narra com a visão espiritual, o que aconteceu no momento da crucificação, quando Jesus estava ali na cruz, já próximo de retornar ao mundo espiritual. E ele vai dizer que Jesus envia um emissário que era esse anjo solitário para que fosse justamente em socorro de Judas. Então nós não temos como mensurar o amor, o tamanho do amor de Jesus que era na plenitude, que era na sua essência pura e divina, esse amor que mesmo ele prejudicado ali por Judas do ponto de vista material que nós analisamos muitas vezes, ele pede o socorro para Judas. Ele invoca esse espírito, esse anjo da caridade, que era um anjo de uma intraduzível luz, conforme a narrativa Humberto de Campos, e através do seu amor, que não se prendeu à ingratidão teórica, ingratidão que Judas teria cometido, e pede que esse espírito, o anjo da caridade, fosse socorrer Judas aonde que ele estivesse. Miranda, rapidamente, porque eles estão aqui, o Aloysio já me falou, o Aloysio olhou aqui e falou, e os ouvintes? Vamos, calma, que a gente vai trazer a participação, vamos lá. Quando Jesus vem na condição de guia e modelo para o homem da terra, ele compõe o colégio apostolar dele com aquelas pessoas, aquelas criaturas que trariam o perfil da humanidade terrena. Então nós vamos encontrar em cada um dos discípulos de Jesus aquele ser que traz traços do homem que vive na terra. Vamos encontrar vulnerabilidade em cada um deles. O mais ajustado dentro da proposta do Cristo era João Evangelista. Tinha uma identificação maior e uma compreensão da mensagem de Jesus. Quando se trata de traição, de repente, Pedro fica mais equivocado do que Judas na história. Quando ele aproxima-se de Jesus, Judas, e Jesus fala assim, aqui vens amigo, é porque na realidade Judas havia feito um planejamento achando que estava escondido de Jesus. E Jesus fala isso para fazê-lo refletir na escolha que ele havia feito. Então vamos aqui, o Aloysio me cobrou, então Aloysio, vou te passar logo uma enxurrada aqui de perguntas. Vamos a ela. Ó, Edna do Valqueire. Agradecer a Edna, ao Vander de Niterói e ao Gisselano de Nilópolis. Então vamos lá. Edna do Valqueire diz o seguinte, meu sobrinho com a sua família precisou da minha ajuda para passar um tempo na minha casa. Como as coisas continuaram difíceis para ele, eu construí outra casa em cima da minha e eles foram morar lá, mas fiquei decepcionada, pois eles levaram alguns pertences meus sem me pedirem. Não fiquei magoada, mas decepcionado. Pô Aloysio, ela construiu uma casa em cima da levar as coisas e nem agradece, nem pede. É complicado, hein Aloysio? É, a metade dessa história é muito boa, tá? Porque ela construiu uma casa em cima da dela para ajudar o sobrinho dela que precisava, né? Então, olha só, nós devemos ter em mente que nós devemos aproveitar todas as ocasiões de servir ao próximo e que isso é um dever de cada um de nós, pois nós somos devedores uns dos outros. E através da prática desinteressada do bem, não só reparamos as faltas de vidas anteriores, como aceleramos nossa caminhada de volta ao Pai. A segunda metade da história é que nós devemos refletir a respeito. Nós estamos julgando, mas devemos refletir, devemos analisar a situação. Devemos fazer o bem pelo bem, certo? E sempre que tivermos a ocasião, se o outro se equivoca, se o outro age de forma indevida, certo? Isto é algo que o outro carregará com ele. Mas não vamos nós assumirmos, certo? Esta, esse equívoco que o outro cometeu para que isto venha a influenciar negativamente a nossa vida e a nossa relação, inclusive no caso aí, relação familiar. Então agradecer também ao Vander de Niterói que ligou para a gente, o Zé Celano de Milópolis e aqui a André Monteira, a Isabel de Jacarepaguá, ela diz, a pior ingratidão é de filha. Você faz tudo, né? Filha é o filho, né? Você faz tudo e no fim sai da sua casa que morou anos, não dá endereço, nem adiciona você no zap, no facebook, ou quando liga, ela desliga. Então, a ingratidão de filho é um problema, André Monteira. Ingratidão do zap e do facebook também, né? E aí? Bem, Isabel, inicialmente, a gente se recorda das falas anteriores, até dos colegas debatedores, quando uma das possibilidades em relação à gratidão é a necessidade da prova que nós temos que passar. É lógico que nenhum filho reencarna com uma missão de causar a ingratidão para o seu pai. E o evangelho, segundo o espiritismo, no capítulo 14, Honrai o vosso pai e vossa mãe, no item 9, A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E é interessante que a mensagem é do Espírito... É até uma mensagem grande é do Espírito Santo Agostinho. E em determinado momento dessa mensagem, ele vai dar uma orientação no sentido da necessidade da educação que nós temos que dar para os filhos. Então, ele sai daquela parte da consolação e aí a gente não vai entrar no mérito porque a sua filha partiu para a ingratidão, mas na necessidade que os pais têm que ter de dar uma educação adequada aos filhos para que eles cada vez mais desenvolvam as suas capacidades de amar, de desenvolver o bem, principalmente em relação aos pais e às mães. E tem uma outra mensagem também muito interessante que está no livro Espírito da Verdade, que é ditado por um espírito anônimo, ele assina como Jota, Psicografia do Francisco Xavier, e é um pai que passa por uma ingratidão muito grande de um filho, inclusive ele é assassinado pelo filho. Mas ele tinha tanto amor que ele narra nessa mensagem que ele não tinha ódio do filho. Muito pelo contrário, ele pedia ainda, ele olha, rogo a Deus na justiça divina que me deu uma outra oportunidade de receber esse espírito novamente como meu filho. E ele faz uma retrospectiva. Isso é que é amor. E o interessante, Eduardo, é que ele faz uma retrospectiva desde quando ele pega a primeira vez o filho no colo. Dos carinhos, das fotos, ele começa a ver o quanto ele errou na educação do filho, porque ele só se preocupou em dar dinheiro, questões materiais, e quanto mais ele dava, mais o filho queria. Não estamos aqui entrando no mérito nem dizendo que a nossa companheira Isabel tenha cometido algum equívoco. Mas ela fazia a análise de afastar esse sentimento da ingratidão, mas reavivar nela o amor por esse espírito. E se ela não conseguiu a gratidão dela nessa vida, ela com certeza vai ter numa próxima. Continuamos a agradecer aqui a Iameia Alves, querida amiga, Gabriel, passei o final de semana na casa deles, não posso ser ingrato, né? É, passei o final de semana lá em Rio das Ostras, foi muito bem tratado. Tudo pago. Agora quando ela vier na minha casa, se eu não receber, é uma ingratidão, hein, né, Iameia? Mas, ó, tamo junto, tamo junto. Olha só, vamos lembrar aquela passagem do Evangelho que Jesus diz, quando fizeram um banquete, convida pra eles os estropiados. eu não tô te enquadrando. Não, não, eu não tô não. Que esse não pode te recompensar, né? Mas é muito bom, né? Viajar a 0800 na casa dos amigos, só não posso ser ingrato. Não é isso aí, Marcel Amaral? Ó, vamos, ó, aqui o Marco Antônio Pereira, olha o que ele escreveu aqui, ó, ele diz assim, hoje a mesa está reforçada, senhor Aloísio, André Monteiro e Eduardo Araújo, representando muito bem. As mulheres têm a senhora Miranda, que gostaria que fosse minha vizinha, para sempre tirar minhas dúvidas em relação à doutrina espírita. Um abraço fraterno a todos, estou compartilhando. É isso aí, vamos compartilhar o programa. Miranda, eu vou pedir aqui o Marco Antônio pra ele dizer onde ele mora pra você se mudar pra lá. Tadinho, acho que ele vai mudar de boa rápido. Pra você ser a vizinha dele, entendeu? Ele quer uma vizinha pra ajudar. E temos aqui com a participação do Felipe de Niterói, pra Miranda responder também. Estou frequentando uma casa espírita maravilhosa, que me dá todo o amparo espiritual possível. Todos os dias de palestra sou atendido fraternalmente. Infelizmente, não consigo sair da depressão. Tem semanas que só fico deitado e dormindo. Pergunto, sempre, pergunto, ele diz, sempre ajudei o próximo. Quando o fazia, ele tinha uma sensação indescritível, era muito bom. Hoje, me deparo com ingratidões e julgamentos de algumas pessoas. Não tenho forças para reverter este quadro. E como reverter? Um abraço fraterno, Felipe de Niterói. E aí, Miranda? É, aí envolve depressão, não é? E que pede ajuda de um terapeuta. E é um trabalho gradativo, não é fácil. quem já passou por isso sabe que não é. O trabalho, ocupar as mãos, nessa casa espírita onde você escuta as palestras, procura se envolver em alguma atividade onde você se sinta útil e sempre tem algo a ser feito. Agora, quanto a reclamada e a ingratidão dos outros, pensa direitinho. Se você teve a oportunidade de fazer o bem, o maior beneficiado foi você. Todas as vezes que a vida nos dá chance de cooperar com alguém e nós fazemos isso, o Emmanuel tem uma página que ele diz assim, quem serve prossegue. É para não ficarmos olhando para trás e ver a reação daqueles a quem servimos. É, tem uma campanha já aqui pelo Facebook, todos querem ser vizinhos da Miranda. Eu não sei como é que você vai fazer. É porque não conhece a Miranda. Querem ser vizinhos da Miranda. Do Aloysio, ninguém quer ser vizinho. Não, tem uma pessoa que quer ser vizinha do Aloysio aqui, é a Silvina. Ela coloca assim, ela colocou aqui também na... Cadê a Silvina? Está no Facebook, a Silvina está no WhatsApp, ela está em todos os lugares, está me deixando doida aqui. Ela coloca, abraços geográficos em todos. Por que abraços geográficos? Ela é professora de geografia. E ela diz que só agora está acessando o Facebook. Aproveita e compartilha o programa, Silvina. Ela diz, querida Miranda e todos da Rádio Janeiro, participantes e ouvintes, abraços fraternos. Então, nós que agradecemos a sua participação. Vamos lá. Tem mais gente aqui, é a Índia. isso aí, Índia. Olha, eu fico revoltada quando faço as coisas pelas pessoas e elas não reconhecem. Sempre me pagam com o mal. Me dá uma revolta, mas depois eu esqueço. Mas, depois eu ajudo a mesma pessoa. Estou errada? Ela perde a Miranda para responder. Então, vai responder dois, logo três. Porque é uma pergunta tão importante, ela está dizendo o seguinte, ela faz o bem, recebe a ingratidão, mas depois ela, mesmo assim, ajuda. Aí tem gente que fala, você é uma boba, vai ajudar de novo essa pessoa, essa pessoa não vale nada. E aí, do Aloysio à Miranda. Vamos lá, rapidinho. Todo mundo? Todo mundo, rapidinho, uma palavrinha para ela. Como é o nome dela? É a Índia Lopes, de Belforro. Não desista, certo? Continue promovendo o bem sempre. E não espere, certo? Que haja uma retribuição. Se você recebeu a retribuição, você já foi paga por aquilo que você fez. Se você continua fazendo o bem, se sentindo bem, sinta-se bem. Continue promovendo o bem. Ó, tem aqui, vamos ouvir o André Monteiro, já mandar um abraço para o Cristiano Moreira, que quinta-feira estará aqui no debate na Rio. Manda o tema para a gente aí, Cristiano. Bem, querida Índia, você tem que imaginar o seguinte, por mais que as pessoas estejam dando um retorno com a ingratidão para você, você tem que entender que ela vai registrar, essas pessoas vão registrar esse bem que você fez. E você não deve desanimar por conta disso, de ter recebido uma recompensa negativa. Então, essa pessoa que você fez o bem e que hoje ela está sendo ingrata com você, ela vai, esse bem está seguindo, essa boa ação está seguindo com ela. e um dia, ela, como os benfeitores colocam no Livro dos Espíritos, um dia ela vai se recordar disso e vai ser grata a você, com certeza. E aí, Miranda? É a perseverança, né? Quando ela admite que sente-se magoada e mesmo assim volta a ajudar, ela está buscando superar a si mesmo. E nesses momentos assim, eu, Miranda, procuro usar a seguinte reflexão. As nossas maiores vítimas são os nossos benfeitores de hoje. Então, eles não desistiram de nós, nos dando uma lição de como devemos agir com o outro. A Selma, a Selma Renata Perreira diz assim, qualquer dos três seriam bons vizinhos. Então, todo mundo quer ser vizinho da gente, é porque não conhece, né? Pois é. Se conhecesse, nem queria a gente como vizinho, não. Tem aqui a Neuza Eugênio, ela diz, Tive meu filho com 15 anos e era muito pobre. Fui expulsa de casa e tive que desaparecer, né? Porque toda a família queria que eu abortasse ele. Eu fugi porque jamais isso me passou pela cabeça. Lutei muito com esse filho porque além da dificuldade, ele era muito doentinho. Criei ele, fiz tudo o que pude para ajudar e hoje ele está muito bem. Prestou um concurso federal, passou e sempre falou que iria me ajudar. Foi só ele passar na prova que nunca mais lembrou dela, né? E nem liga. Muita ingratidão. Passa o sufoco de saúde e ele nunca mais me procura. Olha que história incrível, hein? Vamos lá. A Luísa Guigino. Neuza Eugênio. O que ela faz, hein? Que luta. Neuza, parabéns. Você fez uma parte do que ele tocava. Continue fazendo, certo? Nós temos um livro de débito e crédito. Tá certo. Então você tem um crédito muito grande na sua existência e na sua relação com esse que veio a ser seu filho pela sua luta. Continue na sua luta. O exemplo também ajuda a mudança dos outros. Mas não espere a retribuição porque a retribuição na realidade seria a troca. Não seria a caridade. Tem aqui, ó, um grande abraço, Neuza. Assina embaixo o que a Luísa falou. Você fez o que tinha que ser feito. Tem muito filho ingrato, né? Mas eu acho que os pais têm que entender que a missão deles era educar. Se eles educaram, fizeram tudo que estava ao alcance, é orar por esse filho para que um dia ele desperte. Temos aqui a participação da Lídia, do Meyer. Ela diz, esse programa é um sucesso. Como não tenho Facebook, meu filho, nada ingrato, me fornece o acesso. Olha, então ela usa o Facebook do filho para participar. Então, muito legal aí a colocação dela. Um grande abraço para Roberto Grimaldi, Neuza Eugênio. O pessoal está entrando aqui. Luís Miranda. Ele diz assim, Aprendi que para se fazer algo por alguém se deve fazer por amor. Quanto à retribuição, deixo que a vida me retribua. Paz e luz a todos. E aí, André Monteiro? Por aí, né? É verdade. E até parafraseando o apóstolo Pedro em capítulo 1, versículo... Primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Mas tu vai rápido, não tem pouco tempo. E Pedro diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Bem lembrado. Então, através do amor que a gente vai conseguir sensibilizar e tocar as pessoas. Mesmo aquelas que estejam ainda na prática da ingratidão. É verdade. Vamos mais alguém aqui. Deixa eu ver. A Maria José Teixeira diz, O mal que nos fazem não nos faz mal. Mas o mal que eu faço me faz mal. Essa palavra é da Joana De Angelis. Muito bem. Muito bem lembrado. Vamos ver mais aqui. A Carmelúcia Rocha, ela diz, Esse é o lema. Esse lema é Eu... Ih, está esquisito aqui, Carmel. Esse lema, esse é o lema. Ela diz assim, Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso dá para entender muito bem. A Selma, já falei da Selma aqui, que quer ser vizinha de nós três. Deixa eu ver. A Nádia Solto, um grande abraço. Mais alguém aqui. A Maria Clara, ela diz, Nunca deixe de ajudar a ninguém. Sirva mesmo que os obstáculos sejam difíceis. se não agradecem e em relação a filhos sou escolada. Mas mesmo sendo eu e elas espíritas, sempre falo, vocês são umas bênçãos. É isso mesmo, né? Tem que... Eu acho que o que marcou mais no programa aqui é a questão da ingratidão dos filhos. Então, vou deixar essa parte final tanto para o Aloysio quanto para o André Monteiro e para a Miranda falar sobre essa questão da ingratidão dos filhos, que parece que mexe muito com os nossos ouvintes. E aí, Aloysio? É, quando nós falamos em ingratidão dos filhos, nós temos que nos reportar imediatamente a razão de nós estarmos juntos. Nós estamos juntos para aprendermos a nos amar. E, normalmente, por problemas e dificuldades que nós trazemos de existências pretéritas. Então, nós não devemos esperar que o outro faça aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse, que ele seja aquilo que nós queríamos que ele fosse. e sim que nós façamos a nossa parte dando a ele os meios para que cada vez mais identifique os caminhos a seguir e, pelo exemplo, ele trilhe esse caminho e nós possamos superar as nossas dificuldades para as quais, para o que nós viemos aqui. André Monteiro, que não é um filho ingrato. E aí, André Monteiro? É, o importante, normalmente, quando a gente fala da questão da ingratidão, a gente fica preocupado em não passar pela ingratidão. Mas, talvez, o mais importante é que a gente não pratique a ingratidão. Porque, quando a gente sofre a ingratidão, a gente está se libertando de alguma coisa, está passando por uma prova. Mas, quando a gente pratica a ingratidão, seja com os nossos pais ou com os nossos filhos, nós estamos atraindo para nós uma necessidade de reparação em relação à lei. Miranda? Ingratidão dos filhos. Ainda que nessa existência os pais tenham sabido observar bem aquilo que estão ensinando, mas ninguém recebe um filho por acaso, ninguém recebe um pai por acaso. Então, Deus tem uma proposta do melhor para todos. Cristiano Moreira não me mandou ainda o tema de quinta-feira, deve ser um segredo, deve ser um tema muito especial, então vocês fiquem atentos. E vou fazer aqui uma divulgação, você que está nos ouvindo, não perca agora, logo na sequência, o programa Falando de Arte às 14 horas, a apresentação do Marcelo Gonzalez, vai ter um convidado muito especial, que é o Wagner Assis, ele é diretor e roteirista do filme Nosso Lar, esse livro que é um grande sucesso, e agora vamos ouvir o diretor e roteirista do filme Nosso Lar, então não perca, logo na sequência do programa, vocês vão estar aí com o programa Falando de Arte, a apresentação do Marcelo Gonzalez, desse grande convidado aí, o Wagner Assis. Muito obrigado a Luiz Guigino, muito obrigado a André Monteiro, a Maria de Fátima Miranda, o Michel na técnica, a Xelinha no telefone, o Caio na câmera, e a todos vocês que nos acompanharam, continuem aí curtindo, compartilhando e comentando o nosso programa no Facebook. Um grande abraço a todos. Debate na Rio de Janeiro de Janeiro Tchau, tchau.